A gente vai saber os detalhes agora, com o Betinho Nascimento, dessas três pessoas que foram presas. Ele está um vivo na central de polícia, não é? Aqui direto, Betinho, comigo, Betinho, vai! Cidade em Ação Olha, Samuca, lembra daquele caso que eu trouxe agora há pouco aqui, que a gente estava indo para a Bahia, com as informações que foram ouvindo os tiros lá pela população comercial norte? A gente foi para o local, e quando a gente chegou, as viaturas estavam saindo do local. As viaturas da Polícia Civil propõe a delegacia de crimes contra o patrimônio desses três homens que vocês estão vendo na tela, três jovens aí, foram flagrados, traficando entorpecentes. Informações já dessas separadas, foram recebidas, foram recebidas, os policiais foram até o local, conseguiram prender esses três. Vale ressaltar que também com eles, além dos flagrantes contra os três, a polícia também encontrou aí entorpecentes, material ilícito, droga, que foi, acabou sendo apreendida aí pelos policiais, agora há pouco, no início da tarde desta segunda-feira. Como eu disse, o comercial norte ali, bem próximo ao Mário Andreasa, é naquela região na cidade de Bahia, os policiais da licença de pato foram para lá, graças a Deus ninguém ficou ferido, né, nessa ação policial, durante esta operação, só ressaltando que o material foi apreendido, já está aqui à disposição da licença de pato, e também os três indivíduos também ficam à disposição da polícia, passarão pela audiência de custódia. Vale ressaltar que o delegado ainda está em diligência e, nesse momento, não pode conversar com a nossa equipe de reportagem, ele vai, breve, breve, conversar com toda a imprensa, hoje é tarde ainda, mas, nesse momento, a equipe ainda está na rua, em que a P total, durante, né, permanecendo, na verdade, nesta operação policial da DCC, para o resultado positivo, três vezes o Samuca Duarte. Ave Nossa Senhora da Conceição, eita, rapaz, eita, olha aí, ó, os caras presos, né, os caras novos, ficam os caras jovens, com saúde, meu irmão, pudei até trabalhar, mas os caras não querem trabalhar, não. Deixa eu desvencar o negócio.